Parque de Triomphe, Maionese, Napoleão... Ah, entendi, francês. Seu país tem uma bela história. Mas olha só, nós vamos virar história se não saímos daqui. Ah, tio Ian! O que ele faz aqui? Ah, é uma longa história. Fiquem calmos. Ele é legal. É. Para um homem pelicano? Ah, é. É muito maneiro um adulto com fantasia de pelicano. Então, Dave, como nós vamos sair daqui? É, eu não sei, Alvin, mas deixo você no controle. Theodore, você e Eleonor vão cuidar da corda. Dave e Ian precisamos de remos. Simone, você e Jeanette se encarregam da comida. E Zoe? Não, não, não. Eu sei, eu sei. Eu vou lá pegar minhas bolas. Quem é ela? É uma outra longa história. É, bom trabalho, pessoal. Vamos sair desta ilha. A jogada não vai se construir sozinha. Uou! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ficou incrível, pessoal. É, estou impressionado. Por ver todos cooperando para construir isso, eu queria dizer... Eu falo depois. Espera, acabei a Jeanette e o Simon. Tchau, tchau.